Meu amor, minha vida! Vamos aí com top 10 produtos da Natura Brasil, que vocês participaram da enquete lá no Instagram e todo mundo quis aí, também um top 10 da Natura Brasil, vou tá falando aqui bem sinceramente, sinceramente, cada produto, deixa o like do amor se vocês gostam, se vocês estão gostando dessa semana, né minha amiga? Porque assim que a gente sabe, like do amor, se inscreve no canal se vocês estão gostando e vamos começar esse top 10. Já separei aqui os top 10 que eu mais gosto e pode dizer pra vocês se vale a pena ou não, tá? Se vale a pena o valor, se vale a pena o investimento e tudo mais. Vamos começar então por tabelos. Bom, vocês sabem que eu amo a linha, essa linha que eu vou mostrar pra vocês é a linha que eu mais amo da Natura até o momento, ela vem em primeiro lugar de tudo que eu já testei, que é a linha Murumuru, ó, da Natura Ecos, é um tipo de linha que pro meu cabelo dá muito certo, ele entra na fase da nutrição, ele também tem aquela ampolinha, né, que a gente passa antes do shampoo, né, tipo uma pomadinha que passa antes, um pré-shampoo, então essa linha é maravilhosa, é uma linha que eu acho que compensa muito, por quê? Porque ela tá sempre na promoção, primeiramente, direto essa linha tá na promoção e porque ela rende bastante, o shampoo, vocês podem ver, ó, que ele é quase perolado, não é perolado, mas ele é mais branquinho, assim, não é um shampoo transparente, então ele é quase um shampoo hidratante, sabe, por isso que ele entra na fase da nutrição no meu cronograma, porque ele é um shampoo que deixa o cabelo molinho, gente, não deixa aquele cabelo espigado, duro, de tipo, lavei o cabelo, sabe, não, ele cuida também do cabelo, então, por isso, ele faz bastante espuma e ele rende muito, e a mesma coisa do condicionador, porque eu acho que compensa, porque ele é tão grosso, mas tão grosso que parece mais uma máscara de cabelo, sabe, máscara de hidratação? Parece uma máscara, já usei a máscara também e parei de comprar porque eu vi que o condicionador fazia o trabalho lindamente, tão bom quanto a máscara dessa linha, então, é uma linha que com o shampoo e o condicionador você já vê resultado, é que eu amo a pastinha que vem antes do shampoo, mas só com esses dois você já vê resultado bom no seu cabelo, pelo menos no meu cabelo, ele fica maravilhoso, gente, sem frio, sem nada, né, o cabelo deita com essa linha aqui, primeiramente por ela sempre estar em promoção e, segundamente, porque rende bastante, cuida muito bem, tem uma linha que eu acho muito diferenciada de tudo que eu já usei, por isso que eu sempre tô comprando. Ainda de corpo, banho, né, cabelo, vou falar desse daqui, vou falar o porquê que vale a pena ter ele, que é o esfoliante para o corpo da Natura todo dia, que eu amo de paixão, inclusive, isso já tá acabando, ó, tá na Rapa, na verdade, né, ele vai com o vídeo de acabados também, que eu vou gravar aqui com vocês, por que que vale a pena ter ele? Porque ele já é um esfoliante e já tem o óleo junto. Na Natura temos aquela linha só de óleo, né, aquele Seve, que é só o óleo, não tem o esfoliante, mas, sinceramente, entre o Seve e esse, eu fico com esse, porque ele já esfolia, entendeu? Ele tem o esfoliante e já tem o óleo, então, por isso que eu gosto mais, não que eu não gosto do Seve, gente, eu amo o Seve também, aquilo lá é um vício para a nossa vida, mas ele faz dois em um, ele já hidrata com o olhinho que tem nele e ele já esfolia, então, é um tipo de produto que eu não fico mais sem, não fico mais sem por conta dessa praticidade que ele dá, entendeu? Se for para comprar esse ou o Seve, compra esse, que é mais barato e tem dois em um, tá na minha opinião, gente, real, tô sendo sincera com vocês aqui, porque o Seve não é barato, não é, mas ele é maravilhoso, maravilhoso, absolutamente maravilhoso, é um perfume, é um rolo e perfume, mas esse também, ele é muito cheiroso, esfolia e já deixa aquele olhinho, aquela pele macia, sabe, não fica peguento, dá aquela sensação de corpo quentinho, sabe, então, eu adoro esse daqui, entre esse e o Seve, eu fico com esse, tá bom? Pelo valor, pela praticidade, por tudo. Também de cor, vamos de perfume, que esse é o meu perfume da vida e ele é um perfume caro, caro, mas é um perfume, minha amiga, dona de casa, que compensa muito você ter. Primeiramente, ele é de uma identidade única. Toda vez que eu passo ele, o pessoal pergunta que perfume que é, Sully, pelo amor de Deus, que perfume é esse aí, minha amiga, eu quero, que é qual? Natura Una Blush, que inclusive está combinando com o meu look, com a minha make. Gente, esse perfume, primeiramente, ele rende a eternidade, porque ele é um perfume que fixa muito bem, ele é um perfume forte, não é um perfume fresh, suave, não, é um perfume doce, marcante, aquele que você passa, você abraçou sua amiga, você abraçou seu namorado, abraçou seu marido, seja lá quem for, o cheiro disso daqui, minha filha, passa pra ele, entendeu? Eu passo pra ela, passo pra todo mundo que te abraçar, porque ele tem uma fixação, ele tem um cheirinho tão bom e tão, assim, forte no quesito bom, tá? Ele é forte, assim, porque é onde você vai a 10 metros de distância, quando tá te cheirando, tá sentindo o seu cheiro. Por isso que eu acho que ele vale a pena. Aí eu falei, mas é muito caro, cara, mais de 200 reais, é mais de 200 reais, ou por aí. Mas é um perfume que você vai usar por um ano? Jurou? Você vai usar ele por um ano? Você não precisa tomar banho, não, minha amiga, não precisa. É um pouquinho que você passa o dia todo, tá? Você passa o borrifo aqui, borrifo na roupa, pronto, você não precisa passar mais nada. Você dorme com o cheiro desse negócio, você toma banho, o cheiro desse negócio não sai. Então, é um perfume que eu dou muito valor, eu compraria muito outro, embora seja que eu não comprei a Cíntia que me enviou na época, mas eu certamente compraria. Eu sei que ele é caro, mas eu sei que é um produto que vai render muito. De um ano pra mais, se você tem bastante perfume, vai render de um ano pra mais. E toda vez que você passar isso daqui, você vai ser lembrada, você pode ter certeza disso. Se a pessoa sentir outra pessoa na rua com o mesmo cheiro, vai lembrar de você, porque ele é aquele perfume marcante e inesquecível. Vale muito a pena o valor disso daqui. Continuando também de produtos faciais, corpo, né, cuidados diário, eu vou falar pra vocês desse sabonete aqui, sabonete gel para rosto, para todos os tipos de pele da Natura, faces, olha esse daqui. Bom, de todos os sabonetes da Natura, esse daqui, até o momento, é o que eu mais gosto e eu acho que é o que mais vale a pena no quesito da pessoa que se maquia muito. Sabe, a pessoa que todo dia tem que fazer maquiagem, no nosso caso, que a gente grava vídeo de maquiagem toda semana, eu acho que você deve, deve ter esse produto. Por quê? Vamos supor, eu tô saindo daqui, ó, tô de base, tô de reboco mesmo hoje, tá? Não parece, mas eu tô de base, de pó, de iluminador, de primer, tô de tudo no meu rosto. Se eu tô com preguicinha de pegar o algodão, na água micelar, tirar, o que eu faço, já vou pro chuveiro, minha amiga, já vou pro chuveiro e lavo isso daqui, ó. Na primeira lavada que eu dou, gente, com esse produto, já sai tudo. Então, de todos os sabonetes que eu uso, esse pra mim é o mais eficiente. Eficiente, porque ele me atende muito nessa hora de dia, tô com preguiça, vou tomar um banho. Tá pro rosto no chuveiro. Ele resolve, entendeu? Então, de tudo que eu tenho, eu acho que ele é um tipo de sabonete da Natura que eu nunca vou deixar de comprar. Os outros podem ser que sim, porque vai chegando um novo, né, a gente vai trocando. Mas esse, além do preço ser um preço bom, ele também tá sempre em promoção, é um sabonete que você precisa ter. Você que faz maquiagem pra trabalhar, mesmo que seja uma maquiagem básica, mas aí você chega cansada do trabalho, até você pegar o lencinho. Não, você vai pro chuveiro. Pronto, você passa o chuveiro aqui, minha amiga, você não precisa de mais nada. Além de ele limpar a pele, eu sinto que ele também cuida. A pele não sai espichada, não sai rocinha, aquela coisa seca, sabe? Não, sai uma pele macia. Então, não tem nem o que falar mais. É ele na minha vida em relação a entrar no banho, a ser prático, vou entrar no banho, vou lavar o rosto, vou sair sem maquiagem. Esse produto aqui, olha que eu já usei muitos sabonetes de maquilante, mas nenhum deles, minha amiga, nenhum deles fez tanto, deu tanto resultado quanto isso é a Natura Fáceis. E é uma linha barata da Natura, não é uma linha caro. É uma linha mais em conta, uma linha barata. E fora que ele tá sempre em promoção, até por 20 reais, eu já peguei ele. Então, vale a pena sim, de todos os sabonetes, principalmente você, que faz muita maquiagem, precisa trabalhar de maquiagem, chega cansada, quer lavar o rosto, não quer saber de lencinho, compra esse aqui, ó. Porque esse vai valer a pena. Outro que vale a pena, que eu gosto principalmente porque ele também tá sempre na promoção, embora seja de uma linha muito da rica, ele tá sempre em promoção, então dá pra gente estar comprando quase sempre. É o esfoliante facial da Natura Cronos. Gente, da Cronos. Cara, eu paguei nele acho que 30 reais, quando eu comprei o preço dele, é outro, é bem maior, é bem mais alto, mas ele tá sempre nessa promoção de 30, 35 reais. E, gente, se esse esfoliante não é o melhor esfoliante que eu já usei, eu não sei o que ele é. Sério. É um dos melhores esfoliantes que eu já usei na minha vida. Tá? Eu falo aqui pra vocês com propriedade. Até porque vocês sabem que eu amo rotina facial, tô sempre testando produto, tô sempre usando esfoliante, mas esse da Natura Cronos, meu amor, eu nunca vi nada igual. Ele é muito do ótimo. E ele também é anti-sinais, né? Ó, foliante anti-sinais para todos os tipos de pele, tá? Microsferas de bambu, ácido glicórico. Ele é maravilhoso. É um dos produtos da Natura Cronos que eu compraria mil vezes, muitas vezes, porque ele é um esfoliante forte, sabe? Você vê as partículas dele, é grossa, não são tão fininhas, não dá pra usar todos os dias, né? Que tem sabonete esfoliante, dá pra você usar até todos os dias, porque as esferas são bem fininhas, quase nada. Mas esse não, esse daqui é poderoso. Esse daqui é duas, três vezes, no máximo três vezes na semana pra usar esse daqui. Eu uso duas vezes, porque ele faz um trabalho espetacular de esfoliação, tirando células mortas, enfim, aquela função de esfoliante facial, né? Então esse daqui certamente eu compraria outro, muitos outros desse daqui, até porque ele tá sempre na promoção, inclusive nesse ciclo ele também tá em promoção aí de 35 reais, se não me engano. Gente, compensa muito, rende muito, é muito maravilhoso esse esfoliante da Natura Cronos. Também de pele, também da Natura Cronos, esse creme facial me surpreendeu muito, por quê? Ele não é um creme barato, não, não é. Ele é um creme caro, né? Mais de 100 reais ele custa, mas, ó, quando eu comprei ele, eu comprei cagando no meio das calças, né? Primeiro que eu comprei ele na promoção, na época eu acho que eu paguei, não foi 76, 79, uma coisa assim, não foi 100 reais. Eu quis esperar a promoção dele, por quê? Eu não conhecia ele. Falei, meu, vou pagar mais 100 reais num creme que eu não conheço, tudo bem que Natura Cronos é Natura Cronos, mas eu quero testar, eu quero saber se é tudo isso mesmo. Fui com a cara e com a coragem e comprei o creme noite, a Natura... Comprei o creme noite da Natura Cronos, tá? Já tenho aqui que eu tô usando ele uns três meses por aí e, cara, o que que é esse creme aqui? Primeiro que ele tá durando mais de três meses, então já compensa por aí. Já compensa porque ele é um creme que rende. Beleza, Sui, paguei 100 reais, vai o preço inteiro, né? Paguei 100 reais, mas, cara, esse negócio dura seis meses, você compra o creme de 100 reais pra durar seis meses e dá super no lucro. Então, maravilhoso, gente. Primeiro que eu vi, sim, resultado com ele. A minha pele ficou melhor, ficou mais cuidada, ficou com um vício melhor, sabe? A gente vê que ele realmente é um creme anti-sinais que muda real a nossa pele, tá? Então compensa também pela durabilidade, pelo rendimento e porque a gente vê resultado. Aí a Cintia essa semana vai, cara, e me manda o dia. Então nós temos agora o dia e o noite. Tô muito feliz que a Cintia me mandou o dia. Tô fazendo um tratamento agora com os dois. E ele é refil, né? Ele é refil. Ele sai. Esse aqui de cima, ó, esse mocinho cinza, ele sai e depois você vai comprar um refil que é mais barato. Então, assim, compensa também por isso. Acaba que metade do valor desse produto é por conta da embalagem, que é de vidro, chiquérrima, né, amiga? Tudo muito luxo, poder e sedução. Mas depois que acabou, você troca esse cinza aqui, compra um refil mais barato e tá tudo certo. Olha o meu onde já tá. Passou na metade, gente. Tá acabando já. Mas ele também, você passa um pouquinho. Um pouquinho, gente. tanto o rosto. É maravilhoso. Então, não tô falando isso pra vocês na lojinha da Cinti Compra, não. Cajo pra vocês comprar. Mas eu tô falando porque ele resolve. Então, eu falo pra vocês aqui coisas que eu compro que às vezes é caro, mas coisas que vale a pena. Porque eu souber de que é caro. Caro, caro, caro. Ah, na farmácia eu vou encontrar um tão bom quanto mais barato, eu vou na farmácia. Sabe que eu vou. Vou na farmácia. Não pode ser a Cinti, pode ser quem for. Não compro. Vou na farmácia. Gente, real. Vale muito a pena essas linhas da Cronos. E também é uma linha que vira e mexe que tá sempre na promoção que eu acho até legal isso na Natura porque eles sempre colocam bastante promoção. Esse ciclo mesmo que tá valendo agora tem muita promoção boa. Eu fiz até uns stories lá no Instagram mostrando pra vocês esses lançamentos, as promoções. Muita coisa legal que vale muito a pena. E no site da Cintia fica mais barato ainda comprar por lá. Tudo pelo site é mais barato, né, gente? Então, tem coisas que compensam vocês ir lá no site da Cintia do que comprar pelo catálogo. Tá aí pra você? Corre lá. Esse daqui, meu amor, eu falei lá no Instagram que é o produto infinito da Natura. Já tem uns 4 meses que eu tô usando ele, cara, ele não acaba e eu só uso ele. Não tem outro desodorante. Só tenho esse. E ele não acaba, gente. É aquela linha da Natura todo dia, ó. Esse daqui é o desodorante e o transpirante Rolon Invisible Tamara e Canela, tá? Eu tô usando ele já tem uns 4 meses, gente. Juro pra vocês. Juro em todos os dias de dia, de noite, de dia, de noite. O negócio não acaba. E outra coisa que eu tô falando também nos stories essa semana. O cheirinho não muda. Já usei desodorante Rolon. Quem tiver usando e conforme vai passando os dias o cheiro muda do produto. Não muda? O cheiro fica diferente. Já porque a gente é fedido. Não, a gente toma banho e passa o desodorante. Então não tem como ser porque a gente tá fedido, né? A gente tá cheiroso. Mas esse daqui ele não muda o cheiro. Continua cheiroso. E não acaba, gente. Eu vou ser infinito. Como assim? Bom, de rendimento não preciso nem falar, né? É um creme que rende. Um creme transpirante que rende a eternidade. Compraria muitos outros dele porque ele também segura, tá? Além de render, o principal é ficar cheiroso, né, gente? Não ficar cheirinho do CCzinho. Não, CCzinho não. Ele segura muito bem, né? A transpiração e rende muito. Então é um produto que eu também compraria muito. Vale muito a pena comprar porque você vai usar muito. Quase a eternidade. E vai ficar protegido, né? Vai ficar aí com o CCzinho. Fora CCzinho. No CCzinho. De maquiagem. Um produto que também não é barato. Mas é um produto que me surpreendeu demais. E eu também compraria outro por vários motivos. Quando eu comprei esse... Essa... Esse... Quando eu comprei esse produto, eu comprei primeiramente porque foi uma luta eterna achar bases no tom da minha pele em relação à Natura. Porque eles não... Eles erram muito. Eu não sei por que Natura, uma empresa brasileira, conhece a gente, né? Mulheres brasileiras, nossos tons de pele, funda, enfim. Eu não sei por que que é tão difícil encontrar base pro tom da nossa pele. Geralmente fica ou acinzentado ou fica aquela coisa meio rosada. Eu não gosto. E aí, na luta, eu consegui encontrar, depois de testar todas as bases da Natura, na loja da Natura, eu consegui encontrar essa aqui, ó, que é a Gold, que é a Castanho 20, que é a que chega mais perto do meu tom de pele. Então, eu comprei ela primeiramente por causa do tom. Cheguei. Consegui chegar no tom da minha pele. Ok. Pra eu parar de ficar comprando um monte de base na Natura, não dá certo, eu gasto triplo. Então, comprei essa porque chegou no tom da minha pele. Segundo, é uma base que rende muito. Gente, juro, ele tem esse pump aqui, né, ó. Aí você coloca um pump aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Se você que nem eu que gosta de pele mais natural, uma pele não com reboco, embora aqui, ó, eu tô com a base na Natura, mas eu tô com a emulce. Eu passei o quê? Acho que uma pincelada em cada canto, molhei o pincel e vim depois e já cobriu muito bem. E é a mesma coisa essa, entendeu? Mesmo que você queira uma pele mais natural, uma pele com uma camadinha mais fina, ela dá uma camada média porque ela é de alta cobertura, essa daqui da Gold. Então, também é uma base que rende bastante. Eu tenho um tempo que eu tenho ela, eu tenho o quê? Uns quatro, cinco meses? Por aí já que eu tenho ela e eu tô sempre vindo com vídeo da Natura aqui no canal, vocês sabem, sempre tô usando ou ela ou a emulce. Então, ela é um tipo de base que vale a pena. O preço dela real é também mais de cem reais. Sim, ela custa mais de cem reais. Só que ela também tá sempre na promoção. Eu paguei nela nem oitenta reais na época, peguei uma promoção com a Cintia e no site também é mais barato, né? Ela é uma base que vale a pena porque, primeiramente, ela chega no nosso tom de pele, chega no meu tom de pele e, segundo, ela tem uma cobertura muito boa, uma durabilidade sem igual, sem igual. Eu vou virar a noite aqui gravando, sei que ela vai estar intacta na minha pele. não sai com facilidade, não transfere. Então, ela é uma base que, beleza, é caro, mas, cara, muitos benefícios, muitos ótimos benefícios, né? Alta cobertura, hidratação e vitalidade. Realmente, gente, é muito compensa. Então, eu tava conversando com uma amiga lá no Instagram e ela tá falando que ela queria muito comprar a base da Natura e queria essa gold, tá? Essa daqui é a gold, ó, base mate gold. Ela é mate mesmo. e aí eu me indiquei esse daqui pra ela. Ela foi e comprou, pegou uma promoção e também foi e comprou. E ela falou a mesma coisa, Sully, maravilhosa, que textura, que lindo que ela fica na pele. Vale a pena, gente. Vai render muito, vocês vão usar isso daqui o ano inteiro. De verdade, vocês vão usar isso daqui o ano inteiro. É uma coisa cara que a gente investe porque, primeiramente, vai direto em contato com a nossa pele. Porque, ó, blush, sombra, até pó. Eu não ligo muito de ser caro, não. Não ligo. Então, porque eu não tenho pó da Natura Una. Meu blush, meu pó é tudo da Natura Aquarela, a Natura Fásica, a linha mais barata da Natura. Agora, primer, vai direto com a pele. Não tem nenhuma camada protegendo. Primer, base, entendeu? Esses dois, principalmente, são produtos que a gente tem que dar um valor a mais porque tá indo direto em contato com a nossa pele. Quando a gente coloca blush, antes do blush tem várias camadas. Tem pó, tem o primer, tem a base. Então, dá uma protegida. Mas esses não. Esses eu dou total apoio em vocês investir real nesses produtos que vai direto em contato com a pele de vocês, que é no caso primer, que é no caso base, tá bom? Não tenha medo de gastar, até porque vai render. Eu só tô te falando isso, amiga, porque eu sei. Confirme, vai render. Não, você não vai se arrepender, tá bom? É uma base, sim, que eu compraria muito outro, até porque eu só tenho esse tom de pele, que dá certo na minha pele, né? Eu só tenho esse tom, então eu compraria muito outro por todos esses maravilhosos benefícios. Esse também tem uma Natura Aquarela, que é um quarteto, aquele que eu amo, que eu sempre falo aqui, é uma pena que a Natura vive tirando o que há de bom, ela lança uma coisa boa, depois ela vai latindo o catálogo, eu não sei por causa de que a Natura faz isso. Enfim, esse quarteto aqui eu amo, porque serve de blush, serve de sombra, então é um quarteto que vale muito a pena ter, infelizmente, acho que não tem mais, né, na revista, é aquele blush 4 mais color da Aquarela, muito, isso que quebra um galho, isso quebra um galho, você faz um olho, você faz uma maquiagem, tudo, só com isso daqui, iluminador, aqui eu passo sempre no olho pra fazer esfumadão ou blush, esses dois aqui também eu uso como blush, então é maravilhoso isso daqui, uma pena que a Natura vive tirando, não sei por que a Natura vive tirando ele, volta com ele na tua, a gente quer, praticidade de verão tá aí, eu já precisava disso daqui, ele é barato, né, é da linha da Aquarela, que também é uma linha mais baratinho aí, então é um produto que vale muito a pena ter pelo valor, pela durabilidade, faz um tempão que eu uso sempre, tá intacto ainda, então é um produto que eu compraria demais outro. E por último, esse com certeza que tá nos top 10, que ele não é só amado por mim, mas é amado por vocês também, que é o gloss, né, o Boca 100 da Natura Una, que também é uma riqueza aí, né, a gente sabe que a Natura Una é a linha mais cara da Natura, mas vale muito a pena, você pode comprar, pega promoção, gente, mas que nem eu, eu só pego promoção, a gente sabe, pega as promoções, porque eu não posso, eu não posso gastar dinheiro assim, gente, é caro, não tem condições que eu faço, espero promoção ou vai lá na lojinha da Cinti que ela também é mais barato, e aí ó, esse daqui na época a Cinti que me enviou, e eu, vocês amam, eu amo, tô com ele inclusive, eu amo, vocês amam, todo mundo ama esse gloss, porque ele é lindo, lindíssimo, Boca 100 na Natura Una, e ele também rende bastante, porque ele é um gloss grossinho, não é um gloss fino, é um gloss grosso, então não precisa passar muito, é um pouquinho que a gente passa e já fica bonito na boca, já fica bem, a cobertura fica bem completa, então eu amo esse gloss, comparia demais outros desse, até porque é o meu preferido de todos os batons que eu tenho aqui na Natura, esse gloss que eu mais amo, e pronto, meu amor, esse foi o nosso top 10, não tem nenhuma sequência de primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, não, todos para mim são ótimos, uso todos, eu acho que são produtos que vale a pena, já cortei com o que eu fui falando para vocês, os porquês que vale a pena ter eles, no seu kit Natura, a gente sabe que Natura não é uma linha, uma marca tão barata assim, mas dá para a gente comprar, a gente fica de olho nas promoções, de olho nas promoções, mas também no site, porque lá é mais barato sempre, tudo no site é mais barato, então tem bastante promoção no site da Cintia, eu estou falando aqui com propriedade que vale a pena vocês lá dar uma olhada, vale a pena vocês lá dar uma olhadinha, e chega na sua casa também, ou se você quer pegar em mãos, não quer pelo correio, ela se encontra com vocês, quem é de São Paulo, ela pode se encontrar com vocês nas estações de trens e metrô aí também de São Paulo, tá bom? E o likezão, lindo e cheiroso, do amor, se inscreve no canal, vai ter vídeo ainda, mais vídeos, né, da Natura Brasil aqui no canal esta semana, então fica por aqui, tá bom, minha vida? Um beijo, no coração, lindo e cheiroso, maravilhoso, que eu amo de paixão, e esse que eu vou no próximo vídeo, te espero, tá bom? Beijo, até lá. Tchau.